Hoje é um dia muito especial, galera do céu, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu carro novo. Está eu e a Thaís aqui com essa surpresa pra vocês, né Thaís? Isso mesmo. Tá feliz? Muito. Pessoal, é melhor do que a gente esperava, né Thaís? Deus é bom demais, né? Deus abençoa muito. E galera do céu, eu tô de frente aqui olhando o carro novo. E Tiago, a gente tem que agradecer muito, né, porque é uma conquista que a gente não achou que ia vir tão cedo. E a gente, até agora, a gente tá sem entender como que a gente conseguiu. É os planos de Deus mesmo. É os planos de Deus. Quando a gente pede pra Deus, põe Deus na frente de tudo, no nosso caminho, cara, Deus vai abrindo as portas, vai abençoando. Olha aí, cara do céu. Thaís, você tá feliz? Tô muito, muito, muito feliz. É igual eu falei, Deus abençoou demais a gente, a gente só tem a agradecer. Lógico que a gente teve uma perca muito, muito grande, mas o que vale, graças a Deus, é a vida dos três que tava lá dentro, né amor? De você, do Hélite, do Henrique. E a gente não achou que a gente ia conseguir um carro tão cedo, né Tiago? E não um carro como esse ainda. Gente, olha, eu tô feliz demais até agora, eu e o Tiago tá sem entender como que a gente conseguiu comprar esse carro, mas graças a Deus, Deus abençoou. Galera, que nem a Thaís falou, é melhor do que a gente esperava. É um carro novo, galera, um carro novo, bem mais novo do que a gente tinha. O carro que a gente tinha era um carro 2007, e esse carro, ele é 2019. Cara, é um carro novo, velho. E é perfeito pro nosso trabalho, pro nosso dia a dia, pra gente usar, né Thaís? Gente, e eu tenho uma coisa aqui pra falar pra vocês. Como a SW4 que a gente tinha era um ano 2007, eu e o Tiago já tava vendo pra trocar, né amor? Porque ela tava dando muito prejuízo, sempre tinha que arrumar uma coisinha ou outra. E eu vou falar pra vocês que quando a gente tava fazendo umas visitas, olhando o carro pra trocar, a gente não olhou esse carro? Né, Tiago? Verdade, cara, a gente olhou ele. Só que o que aconteceu? A gente falou assim, ah, não é bem o que a gente quer, vamos ver outra coisa e tal. E nesse meio tempo aí, uma semana depois, aconteceu o acidente do Tiago, né? Que vocês sabem o que aconteceu aí, já tivemos um prejuízo grande. E cara, você acredita que esse primeiro carro que a gente viu lá atrás pra gente trocar, a SW4, a gente comprou? Caraca! Parece que era pra ser, né Thaís? Era pra ser, era pra ser esse carro. E a gente comprou esse carro, esse carro é novinho, eu vou mostrar pra vocês agora. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus por ter nos abençoado, né Thaís? Agradecer aí toda a nossa família aí, que tá sempre unido com a gente aí. E a vocês que estão sempre apoiando, dando muita força pra gente aí, ó. Se não fossem vocês também, a gente não ia conseguir conquistar, né Thaís? Isso. E Tiago, pelo valor que a gente tinha pegado na caminhoneta, a gente tinha que comprar um carro, né? É, a gente tinha que comprar um carro. É, eu fiz até um vídeo explicando que tinha perdido um pouco de dinheiro e explicando o que eu tinha feito com a caminhoneta. E a gente, não sei como que a gente conseguiu, fizemos. É, porque, gente, não pode ser um carro qualquer. É. A gente alugou o carro lá e vocês, ó, e vocês não tem noção. A gente foi em várias lendas que a gente não conseguiu descer o local, por causa que era um carro que não comporta, gente, estrada de chão. Tem lenda que a gente tem que ir, pessoal, que é assim, ó, tem que andar com o carro quase em pé na parede. Se andar nessas estradas aí bonitinhas de pedra é uma coisa. Agora você descer em carregadores que tem abandonado, lugares abandonados, que só passa trator é outra coisa. Então a gente precisava de um carro 4x4, né amor? 4x4. Então essa é a nossa exigência. Só que com o valor que a gente tinha da caminhoneta, não tinha condições. E a gente tá sem entender até agora como que Deus fez pra nos ajudar, cara. Porque literalmente foi Deus. É, galera, o carro tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu espero que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão gostar. Cara, o carro é novo. É lindo. Tá isso. Mostra o nosso carro novo. Galera, uma Fiat Toro 2019 diesel 4x4. É o carro perfeito pro que a gente precisa, cara. Olha que carro lindo, mano. E branca. E branca. Zera, 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 zera. Gente, nós amamos carro branco. Amamos carro branco. Cara, olha que carro lindo, mano. Aqui no celular parece que tá piscando. Mas não tá não, gente. Parece que tá piscando? Uhum. Farol? Sim. É porque reflete. Cara, olha que carro lindo, mano. Que a gente conquistou. É nosso, Thaís. É nosso, cara. Você acredita, cara? Gente, e se eu falar pra vocês que a gente já tinha olhado esse carro pra gente trocar a SW4. Só que ela não é uma caminhoneta nem tão alta, né amor? Sim. E também não é um carro baixo. Aí quando a gente viu ela, a gente falou assim, nossa, saí de uma caminhoneta pra um carro um pouco mais baixo, eu não sei se a gente vai acostumar. Mas ela é linda, 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 né? Mas a gente tava com esse receio de sair de uma caminhoneta alta, né amor? Pelos lugares que a gente frequenta. Pra pegar um carro que é umas rodas menores. Eu não sei explicar certo. Mas a Toro é mais baixa do que uma caminhoneta. É, ela é mais baixa do que... Do que a S10 que a gente tinha. Do que a SW4. Olha que carro lindo, galera. E daí foi isso. Por isso que a gente não trocou a SW4 nela. Porque a gente falou assim, a gente tá com uma caminhoneta, né amor? Vamos olhar umas outras caminhonetas. Não vamos com um carro um pouco mais baixo. Mas, Deus abençoe, era pra ser ela, cara. Deixa eu mostrar pro pessoal o nosso carro novo. Olha que carro. Perfeito, galera. Gente, e como a gente precisa de um carro 4x4, olha isso. 4x4 e a diesel. Isso aí, pessoal. Olha que carro. E é 2019. Então, assim, o custo-benefício que vai trazer pra nós, né Tiago? Por ela ser nova, ter 4x4, ser a diesel, é muito top. E ela é 12 anos mais nova do que a caminhoneta que a gente tinha. Não, por dentro ela tá zero, gente. Tá com cheiro de novo. De novo. O Cauê entrou dentro dela, meu amor. Falou assim, meu Deus, tá com cheirinho de novo. Sim. Galera, eu vou fazer um vídeo mostrando tudo os detalhes pra vocês dela. Mas, olha que carro novo, mano. Que carro zero. Tá feliz, amor? Eu tô muito. Pra vocês terem noção da altura, ó. Ah, mas ela é alta, Thaís. Ela é alta, mas a SW4 ela era, né, maior. Mas ela é linda, gente. Tá feliz? Tô muito feliz. Obrigado, meu Deus. Obrigado por abençoar. Ela é muito confortável, né, amor? É, muito confortável. Muito confortável. Galera, eu adorei esse carro. Tô muito feliz mesmo, cara. Não sei nem como, velho. Agradecer a Deus, agradecer em vocês aí que sempre apoiam a gente. Mas, meu Deus do céu, cara. Olha isso, cara. Thaís, é lindo esse carro, hein? É bonito. E olha só, pessoal. Eu vou deixar um videoclipe desse carro pra vocês. Já deixa nos comentários o que vocês acharam dessa nossa nova conquista. Como vocês sabem, a gente sempre mostra nossas conquistas aqui. Mostra nosso dia a dia. Mostra tudo pra vocês. E eu quero comentário positivo, hein, gente? Porque vocês incentivou muita gente, muito eu e o Thiago, né? Sim. Muito nós. E é por vocês também essa conquista. Por isso que a gente mostra tudo pra vocês aqui no canal. É isso aí. Então, ó, já fica aí com o videoclipe do nosso voo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri